Senhor, toma conta de mim Senhor, toma conta de mim Fique sempre a meu lado Senhor, toma conta de mim Segura-me com tua mão E nunca me deixe sair Fique sempre a meu lado Senhor, toma conta de mim Senhor, toma conta de mim Senhor, toma conta de mim Fique sempre a meu lado Senhor, toma conta de mim Segura-me com tuas mãos E nunca me deixe sair Fique sempre a meu lado Senhor, toma conta de mim 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 Obrigado.